Meu filho, meu filho, meu filho, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. Meu filho, tirei a vida do meu filho, tirei a vida dele, tirei a vida dele, meu filho, tirei a vida dele, tirei. Maldita. Maldita, eu te odeio. Eu sou a modelo principal dessa empresa. Eu sempre fui a melhor e continuo sendo. Eu sou a melhor modelo. Eu sou a melhor modelo. Eu sou a melhor modelo. Filha, meu Deus! Filha, o que está fazendo? Solta isso, filha, por favor! Solta, solta, minha filha! Eu perdi tudo, mamãe! O que você tem, filha? Toma, minha filha, toma o que eu... O Max está morto! Minha filha, nem seu filho, nem o Max estão mortos! De onde é que você tirou isso, minha filha? Estão mortos, mamãe! Estão mortos, eu vi, eu vi! Eu vi o trem, o trem me atropelou, mamãe, o trem me atropelou! Calma, minha filha, calma, minha filha! O que foi que aconteceu, querida? Fala! Estão mortos, estão mortos, minha filha! Cuidado, por favor! Fica calma, minha filha, você vai ficar bem, querida. Cuidado com ela. Rosana, o que aconteceu com a Helena? Consegui o que queria, não é? Deve estar muito contente. A Helena está morrendo, a minha filha, graças a você, por sua culpa! Miserável! Filha! Por favor, querida! Filha, você vai ficar bem, meu amor! Maxi! Maxi! Vem aqui me ver! Maxi! 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 Não, não se levante, fique deitada. Calma, calma! Eu quero o Maxi, eu quero o meu marido! Fique calma, fique calma, já vou te dar a medicação. Maxi! Cadê você? Mamãe! Oh, minha querida! Filha, eu estou aqui do seu lado, minha filha, calma, por favor. Ela está medicada? Liga para o Maxi. Tá, minha filha. Eu preciso que ele venha. Eu quero ele aqui. Tá, meu amor, tá? Ele tem que vir, por favor. Eu sei, meu amor, você acalma, por favor. Fala, meu amor. Mila, coloquei um calmante, agora você vai se acalmar. Fica tranquila, fica tranquila, tenta dormir. Eu não tive culpa, mamãe. Eu não tive culpa. Eu não tive culpa da morte do nosso filho, mamãe. O trem! O trem! Mamãe! Eu não suporto ver o sofrimento da minha filha. Não suporto. Tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Doutor, o que houve com a Helena? O senhor é o marido? Pois é, só que estamos entrando com o divórcio. Eu imagino suas razões. Só que, para ser sincero, eu não creio que seja o mais conveniente para a senhora Helena. Tudo bem, o que quer dizer com isso? Que a sua esposa perdeu a razão. 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 Como está? Guilherme. Ah, me reconheceu? Então não está tão mal da cabeça como dizem, não é, Luque? Guilherme. E é? Que bom que você veio. Eu tenho que me ajudar a sair daqui, por favor. Ah, sente falta das nossas diversões, não é? Gostaria de voltar a viver aquelas aventuras? Por favor, me ajuda. Por favor, eu estou pedindo. Me ajuda a sair daqui, por favor. Mas para que sair daqui? Poxa, esse é seu lugar. Aqui é onde tem que estar. Não, 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 por favor. Olha, eu não posso, eu não posso ficar aqui. Eu não posso, eu não posso ficar aqui. Quieta. Eu não consigo fugir daqui, sempre me deixam dupada, eles me deixam amarrada. É, eu sei, eu sei. Se eu reclamo, tornam-me amarra. Cala a boca. Eu preciso sair daqui, por favor. Cala a boca. Cala a boca. Me tira daqui. Me ajuda, Guilherme, vai. Me ajuda. Você sempre me ajudou. Eu preciso sair daqui, por favor. Eu vou te dizer uma coisa agora que estamos sozinhos. É bom para mim que você fique aqui para sempre. Sim, sim, sim. Você não me faz falta. Não. Eu encontrei o amor da minha vida. Não. O quê? A Leandra Montenegro voltou para a minha vida. A única mulher a quem eu realmente amei. Está aqui. Você não me serve mais. Não. Você me atrapalharia para ser feliz, entende? Por favor. Fica tranquila. Tranquila. Por favor. Por favor. Tranquila. A Leandra já voltou, Louquinha. Me deixa. Me deixa. Me tira daqui. Me deixa. Me deixa daqui. Chá, 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 chá. Chá, chá. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque te quiero ahí. Y hasta no terro. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos. De tus deseos. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Y cuando me enamoró, a veces desespero. Y cuando me enamoró, cuando menos, menos, pero me enamoró. Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Y se detiene el tiempo, me enamoró. 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 Música Deja que otros besos te enamoren, que alguien más te lleve flores, hay más que un millón de amores que te quieren conquistar. ¡Ay, hombre! Música 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 Música